Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. VSLH11 é o fundo da Versailles, da Hectare. Vale a pena? Venha saber! Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo, você tem o VSLH11? Você acha ele um bom fundo? Um fundo arriscado? Um fundo ruim? Eu vou tentar falar um pouquinho mais a respeito desse fundo, dos riscos, mas também dos pontos fortes desse fundo. Sou cotista desse fundo, acredito que esse fundo será um dos fundos mais promissores, tá? Isso é minha opinião, tá? Fica tranquilo que se você tiver uma opinião contrária, não tem problema. Ele é da mesma gestora do HCTR, do Hectare, então é um fundo de uma excelente gestora por trás. E eu vou tentar mostrar o meu ponto de vista. Lógico que tem os riscos inerentes a esse fundo, mas eu acredito que esse fundo vai continuar performando bem, sim, nos últimos tempos aí. Então compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Passamos da marca de 600 inscritos, atingimos 607 inscritos e almejamos atingir 1.000 inscritos até o final do ano. Com a ajuda de vocês, eu creio que podemos conseguir. Então nos ajude a atingir essa meta e obrigado a todos vocês que têm colaborado com o canal. Vamos à frente. Esse fundo é do setor de recebíveis imobiliários. Isso significa que ele tem que ir, ele é de papel, de fundos aí de recebíveis. Ele foi lançado em dezembro de 2020 na base de R$10. Esse aqui é um dos pontos que mais me chama atenção, que eu acho mais interessante. Por mim, o mercado de fundos imobiliários deveria vir todo para a faixa de R$10. Já vi muitas pessoas criticando esse tipo de situação. Mas vamos ver. Ações, por exemplo, em média, as ações são negociadas na faixa de R$6, R$8 a R$12, R$15, R$20. Tem ações de R$40, R$50, mas ela vai orbitar entre R$6 a R$20. Então, por que não ter essa faixa também de negociações para os fundos imobiliários? Isso traria mais liquidez, traria mais acesso, traria mais possibilidade para os investidores. Temos que entender o seguinte. Depois de um tempo, a gente vai fazer o possível para trazer os maiores aportes, os maiores recursos possíveis. Mas temos que entender que tem pessoas que não têm condição. E se você baixa uma cota de R$100 para R$10, esse mercado fica mais acessível à imensa maioria dos brasileiros. Então, essa é a tese que eu defendo, esse é o ponto de vista que eu defendo. Então, eu sou muito a favor de fundos de base R$10, tá? Então, ele é recebível em 2020, foi lançado na base de R$10. Outro ponto positivo, a gestora hectare é uma gestora muito bem conceituada, apesar de nova, né? Ele é de títulos e valores imobiliários, tem uma liquidez excelente, de R$1,3 milhão. A gente vai ver lá no relatório gerencial que aumentou mais ainda do que o Clube FII disponibilizou. Os usuários do Clube FII dão nota 4 de 5 para esse fundo. Ele ainda não tem representação no IFIX e esse fundo já conta com 12 milhões de cotas no mercado. Atualmente, para quem gosta do fundo, pode ser uma excelente oportunidade de entrada. O fundo está sendo negociado a 1,01, ou seja, muito próximo do seu ponto justo. Significa que ele está com 1% mais caro. Ele vale R$119 milhões e o mercado está aceitando pagar R$120 milhões. Esse valor aqui está desatualizado, por quê? O fundo acabou de captar recursos no mercado aí da sua subscrição. Então, isso aqui ainda não foi integralizado aqui, é o Clube FII. Vamos lá. Atualmente, o fundo vale R$9,93 por cota e está sendo negociado a 10,03. Está muito perto mesmo da sua cota. Tendo o mês 6 como referência, esse fundo já conta com 16 mil cotistas. A gente vai ver o inúmero salto, o salto gigantesco que esse fundo deu, tanto na sua liquidez quanto no número de cotistas. Vamos à frente. Uma atenção que eu quero trazer para vocês. Eu tenho tentado trazer esse meu conhecimento, esse meu ponto de vista em todos os vídeos. Esse fundo é de base 10, foi lançado na base 10. Olha quanto que esse fundo foi negociado no início. R$12,50. 25% de ágil. É muita coisa. Então, não compre fundos com ágil demais. De lá para cá, o fundo veio caindo. Lateralizou próximo dos R$10,50. Teve uma pequena recuperação e agora vem com tendência de queda aqui, próximo ao seu valor patrimonial. Escute o que eu estou dizendo. Não sou nenhum pai de Ná, nem mãe de Ná. Esse fundo, acredito eu, ele vai voltar a performar, vai voltar a entregar mais. E com isso, como o mercado é imediatista, o mercado é rentista, olha muito para aquele momento, acredito eu, na recuperação e na entrega de um yield maior. Então, as cotas tendem a aumentar novamente. Então, se você se interessa por esse fundo, você entende dos riscos do fundo, mas acha que é um bom fundo, talvez este seja o momento de você entrar nesse fundo. Como eu disse lá atrás, o fundo veio ao mercado captar R$118 milhões para dobrar o seu patrimônio. Essa subscrição foi entre o mês 5 e o mês 6, agora que acabamos de passar. Aqui a gente observa o seguinte, esse fundo só teve, por enquanto, 6 entregas de resultado. Ele começou entregando R$0,12. Note que é um fundo de base 10. Então, ele estava entregando algo em torno de 1,2% mais ou menos, tudo bem? Depois, explodiu para R$0,17. Durante o período de subscrição, o fundo começou a entregar menos, mas já voltou a se recuperar. Esse fundo, ele tem uma grande quantidade em caixa ainda. Quando esse caixa for alocado, acredito eu, que ele vai voltar a performar e entregar mais. Agora, note o seguinte, o fundo entregou R$0,12 nos seus dois primeiros meses. No primeiro mês que ele entregou R$0,12 a uma cota de R$10,00, isso representou 1,23%. Mas aquela pessoa que olhou para isso e comprou de forma atrasada, os mesmos R$0,12 a uma cota de R$12,67, ele ganhou apenas 1%. Então, aquilo que eu falo, compre quando está barato. E aí, quando esse fundo começar a entregar mais, isso vai representar um percentil muito maior. Olha só o que eu quero dizer. Quem é que comprou esse fundo na base de R$10,00, aqui, ele estava sendo negociado a R$11,00. Para a pessoa que recebeu R$0,17, ele recebeu 1,7%. Mas para quem pagou R$11,00 aqui, recebeu 1,5%. Então, vamos ter esse ponto de atenção aí. Outro ponto interessante, a média dos seis meses é uma média de 1,3%. Em média, a persistir esse índice aí, esse fundo vai entregar algo em torno de 13% a 14% ao ano, que é algo estrondoso. Vamos ver se ele vai conseguir manter essa entrega. Então, esses R$0,11 que ele vai pagar na sexta-feira, no dia 13 de agosto, representam 1,1% e até então, nesses seis meses, um acumulado de 7,85%. Vamos à frente. Só um detalhe, antes de a gente passar à frente, eu tenho trazido diversos, diversos fundos. Não é que se comparar um fundo de tijolo com um fundo de papel, não tem o que se comparar. Mas a performance, eu só quero detalhar para vocês, tá? Em seis meses desse fundo, ele já entregou mais do que a maioria dos fundos de laje e, com certeza, do que a maioria dos fundos de shopping. Eu sei do setor, eu sei dos riscos, não se deve comparar de forma nenhuma com o outro, mas eu gosto muito do setor de papéis, porque ele performa melhor. Ele não tem valorização da sua cota, tá? Dificilmente um fundo vai sair de R$10 e valer R$20, porque ele não valoriza a cota, ele entrega tudo aquilo que ele recebe, mas você já recebe à vista a inflação. Ao passo que fundos de tijolo, você pode ser que receba a inflação. Eu gosto muito do setor de papéis. Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, tá? É interessante vocês lerem sempre a palavra do gestor, o comentário do gestor. Ele vai falar o que representa esses R$0,09, o que vale o seu valor patrimonial da cota. Aqui ele vai falar as principais movimentações. Ele comprou esse fundo, ele comprou esse CRI. Isso aqui é um fundo imobiliário, tá? O R$0,1810. Eu não sei trazer com exatidão, mas a Hectare tem comprado muitos fundos da casa. Pode ser um fundo da própria casa. Ele comprou esse CRI, ele aumentou a posição nesse CRI e ele vendeu este CRI. E aqui vem falar o que significa, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas é importante caso você tenha interesse de pausar o vídeo aqui e ler com calma. Ele também vem falar o seguinte, ó. Cabe ressaltar que todos os ativos cumpriram com as obrigações, ou seja, não teve atraso nos pagamentos. Aqui ele vai falar que a expectativa da alta de inflação causa um impacto negativo aos CRIs marcados a mercado. Ou seja, nesse momento, não é um bom momento para tradar os CRIs. Porque se ele tentar ter vantagem aqui, ele vai ter um prejuízo ao invés de lucro. Tudo bem? Aqui é aquilo que eu falei que a Bia destacava. Ele teve um aumento para 16 mil cotistas, sendo que tinha só R$5.400,00, de maio para junho. A liquidez também quase que dobrou. Saltou de R$1,5 milhão para R$2.650,00. Então vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do relatório e isso eu acho um ponto negativo. Muitos CRIs, muitos fundos imobiliários, trazem o relatório somente do último mês. O interessante é que trouxesse pelo menos os últimos seis meses, tá bom? Outro ponto é que ele não fala em centavos o que ele tem acumulado. Mas eu vou tentar trazer por alto para vocês o que ele tem acumulado. Em junho, esse fundo performou R$2.200.000. De onde veio esses R$2.200.000? Veio R$2.000.000 de CRIs, o total desses R$2.200.000. R$2.200.000 foi de CRIs. E esses CRIs foi R$1.400.000 dos juros e a correção monetária foi R$350.000. A gente viu em alguns outros CRIs que isso aqui era quase que R$2.500.000. Então esse fundo tem entregue um pouco menos. Múltiplo pré-pagamento dos que anteciparam os CRIs aí, R$94.000. Negociações R$175.000, que é o que ele tradou. E do caixa, R$186.000. Ele tem 40% do dinheiro alocado em caixa e isso rendeu apenas R$186.000. Quando esses 40% forem alocados, acredito que vai impactar muito positivamente. O fundo teve como despesas R$140.000.000 e aí ele teve como resultado final R$2.088.000. Aqui são apenas ajustes contábeis, que ele levou para R$2.600.000 o resultado. Mas o que interessa é o seguinte, ele gerou R$2.200.000, teve isso de gasto e performou R$2.000.000 como resultado líquido. Desses R$2.088.000, ele entregou R$1.994.000. Então ele fez uma reserva aqui nesse mês e no semestre, no ano de 2021, ele performou R$8.575.000 e entregou R$8.477.000. Tudo bem? É o que ele entregou aqui. Então ele tem mais uma reserva aqui também acumulada. O ideal seria ele se trouxesse essa reserva, tem tantos centavos acumulados. Tudo bem? Vamos à frente. Aqui ele mostra quem participou da subscrição, a cota principal e as cotas com montante adicional, com sobras e etc. O que essas cotas receberam. Da agora para frente, quando for integralizado, vai passar a receber o valor total. Vamos à frente aqui. Aqui a gente observa aquilo que eu já estou adiantando. O fundo está com 40% em caixa. É óbvio que vai diminuir o que o fundo consegue entregar. Mas, quando isso aqui for alocado, vai trazer um retorno positivo para o fundo. Então ele tem 52% em CRIs e 6% em FIIs. As taxas, você pode ver que ele está bem diversificado. Esquece esses 40% do caixa aqui em CDI. Vamos olhar as outras taxas. Então ele tem 26% performando em PCA e 26% em GPM. Vamos saber 6.4% aqui sem performar, que é dos FIIs aqui. Vamos ver em que esse fundo vai alocar os seus 40% que está em caixa. Acredito eu que ele vai vir com a maior parte mais para o IPCA. Mas vamos ver o quanto que isso vai aumentar em GPM ou não. Ou se parte do que ele trouxer para o fundo. Ele já vai trazer com CDI também. Mas a gente observa que olha o quanto esse fundo tem de taxa média. 13%, 13,9%, que é uma taxa muito alta, muito interessante. Vamos à frente. Aqui a gente observa o seguinte. Existem CRIs de série única. E esse não tem questão de falar se ele tem preferência de recebimento ou não. E existem CRIs com série sênior, mezanino e subordinado. Então sênior tem preferência no recebimento. Então quase 50% das cotas são sênior. O que traz muita segurança para o fundo. Contudo, quase 50% são de cotas subordinadas. Que são as últimas a receberem. E apenas 2% são de mezaninos. Vamos lá. Ele tem quase 50% das cotas de corporativo. Que é um dos setores menos arriscados. Contudo, ele tem 37% de multipropriedade. Que é um dos setores mais arriscados aí. O restante é distribuído em loteamentos, shoppings e timeshare. Vamos à frente. Aqui a gente observa a sua diversificação geográfica. É um fundo que está presente pelo menos em metade do território nacional aí. Então Mato Grosso, Goiás, Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Alagoas. Quase que mais a metade do território nacional aí. Vamos à frente também. Aqui a gente observa o fundo que ele adquiriu lá atrás. Esse XBXO aí. O R-Cap aqui 1810. Tudo bem? O valor patrimonial 13 milhões foi o que ele adquiriu. E aqui ele vem falar um pouco mais de detalhe aí do fundo. Já nessa página a gente vê o que esse fundo tem de investimento. E aí o que acontece? Ponto de atenção. Atualmente, este CRI, Resort do Lago, com essa taxa de 3%, duration 2.7%. Ótimo duration, tá? Ele vem falar o que já executou da obra. 48%. Já vendeu 17%. Então tá tranquilo. Já vendeu boa parte. Minade em plenso acumulada. 2,5%. Tranquilo. Dentro da normalidade. Até 5% a 7% é algo aceitável aí. A razão PMT. Também o fluxo. Também está aceitável. Razão de saldo devedor. Está aceitável. E o que a gente vê aqui? O que isso representa do PL? Então ele representa 13%. É o maior ponto de atenção. Por quê? Se esse CRI aqui, ele der default, ele der algum problema, der uma inadimplência muito alta, pode impactar negativamente no fundo. Contudo, esse fundo tem 40% para alocar. A gente já viu que parte ele já alocou nesse CRI aqui. Acredito eu que quando ele alocar todos esses 40%, isso aqui vai ser diluído e já não vai apresentar tanto problema. Se quando ele alocar todo o seu capital, isso aqui abaixar abaixo dos 10%, já começa a ter menos impacto e menos risco para o fundo. Tudo bem? É só o ponto de atenção aí. Se você quiser saber a respeito dos demais aqui, pausa o vídeo e veja com calma aí. Vamos à frente. Aqui a gente observa os demais CRIs, o resto dos CRIs nos quais ele investe. E isso dá um total aqui de 52%. Se você quiser ver também mais, pausa o vídeo e veja com atenção aí. Antes de eu falar sobre os últimos slides aqui desse fundo, trazer as últimas informações, as últimas imagens a respeito desse fundo, eu gostaria de reforçar novamente. Por favor, deixa o like no vídeo. Comenta aqui para mim o que você achou desse fundo. Você achou ele muito arriscado? E eu acho ele arriscado sim, só que eu sou mais agressivo. Eu gosto do risco. E eu entendo o risco que esse fundo pode trazer. Eu entendo dos riscos que pode acontecer. Eu estou ciente que pode cair a entrega. Mas estou confiante, acredito eu, que vai haver aumento na entrega dos resultados. Tudo bem? O meu ponto de vista não deve ser levado em consideração. É apenas o meu ponto de vista, a minha opinião. E isso você não deve levar para comprar, vender ou manter um ativo. Tem fundos dos quais eu gosto, que eu me identifico mais e eu falo isso. Tem fundos que eu não gosto. Mesmo eu não gostando do fundo, você não deve tomar o meu ponto de vista e ir lá e vender. Assim como por eu gostar desse fundo, você não deve ir lá e comprar. Tome esse vídeo, essas informações para que você estude. E a partir disso você chegue às suas conclusões. Eu espero que eu tenha ajudado aqui com alguma informação bacana para vocês. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Isso ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado a todos os vídeos. Muito obrigado pelos 607 inscritos. E com a ajuda de vocês, me ajude, nos ajude a alcançar mil inscritos. Eu preciso muito dessa marca. E eu sei que com vocês a gente vai conseguir. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando as imagens a respeito desse fundo aqui. E eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Uma boa tarde. E fui! 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 Artlist I.O Artlist I.O Music licensing reimagined Música 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 E aí